Escola Técnica Sandra Silva, 23 cursos técnicos presenciais e à distância, com preços que cabem no seu bolso. 18 anos de experiência, a escola mais premiada do Rio de Janeiro. A única escola técnica do Rio de Janeiro cadastrada pelo CREA RJ, no curso técnico de refrigeração e climatização. Faça já sua matrícula, telefones 2573-3417 ou pelo site escolatecnicassandrasilva.com.br. Escola Técnica Sandra Silva, a escola do trabalhador.